E aí galera, beleza? Cliste aqui do torneiozinho semanal Três candina Três licores Uma lili bel Padrãozinho Do de 5 de trixta Aqui Três hitter of minions MVP do jogo, isso aqui ganha jogo Nove hand traps Três ash, três draw E três ogre Aí pras spells Três campos Três scaled Duas terraforming Dois do melhor trickster Do scapegoat Duas twin twister pra acabar com os pendulons Um highgack Um reborn E uma desires Mais pra cá Uma desires Melhores draw do jogo De trap Três reincarnation Duas strike E uma warning Quarenta cartas Main list Tranquilo De extra Uma holy angel Uma atriz baena Uma atriz baena Um borreload Um borreo suorde Um bomber E um saruia Um unicórnio Um cerberus E uma fênix Link caribro Link spider Proxy dragon Isso aqui vira um borre-sword Ridículo Uma mermaid pra sair da Ibly E um decode Um underclock Comida pro Pro Hitter of Minus Decide Foro Três pancratops Três pancratops Três head reboot Três Ibly matched Três diferentes dimension ground Dois heraldos do abismo E uma imperial order Isso aqui Não tem débado Então eu achei Que foi um bom resultado No final das contas Valeu Valeu